Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robin Souto de Manaus, já sabe, deixa aquele likezinho, seu joinha e se inscreve no canal, porque chegou aqui gente, a Gara Prime, deixa o like no vídeo gente, não custa nada de graça, tá aqui ó, Gara Prime, viu bonito hein, rapaz, a bichinha viu poderosa, bom, vou mostrar aqui como farmar, quais são as dicas que vou dar pra você estar farmando ela e as armas também que vieram, tá, bom, na dúvida é o seguinte, ó, o que você vai fazer, você vai ter que ir na sua nave, tá, você vai vir aqui no codex e vamos no universo, tá, então vamos mostrar o que eu não tenho é o que chegou, vamos lá, chegou quem, quem está aqui disponível, nossa querida Gara Prime, beleza, show de bola, se você fez alguma coisa com a linha dela, só ela mesmo, né, só ela, bom, o que você vai fazer, vai vir aqui no universo, tá vendo, relíquias e vamos escrever Gara, vamos escrever Gara aqui, Gara, certo, opa, certo, Gara Prime, ela veio aqui na Axis, 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 Ax AXE G6, vamos ver aqui, B4 não é, opa, desculpa, agora eu confundi aqui, AXE G6, não era isso, era isso, AXE G6, hum, eu tô perdidinho aqui, R3, não, isso aqui não é, pera aí, calma que eu tô com muita relíquia aqui, e tá dando uma, uma, AXE, não é essa AXE aqui, ó, B4, pera aí, só tem essas quatro relíquias, AXE G6, cara, cara, ah, desculpa, tá aqui embaixo, AXE G6, rapaz, se, essa aqui, tô falando que a Covid me deixou vivo, maluco, AXE G6, desculpa gente, tá, seguinte, AXE G6, tá, a gente tem aqui, bom, tem bastante lugar, hein, sede, na Ares, Lua, hum, ó, eu vou fazer, eu vou aqui na Lua, Lua Apolo, tá vendo, ó, Lua Apolo, é a missão de interferência, vai em grupo, que é mais fácil, tá, tem aqui também Annie, em Void, ó, Annie não, desculpa, é Mot, só que aqui vai vir em cada 20 minutos, você tem uma chance de vir uma relíquia, é complicado aqui, viu, ou também Marduk, Marduk em Void é interessante, gente, ó, quem tiver sozinho sozinho, eu consigo jogar em Void, aqui, tá vendo, aqui, ó, Marduk, é legal, tá vendo, aqui, ó, tá, interessante aqui, Marduk, show, é, acho que mais ou menos isso aqui vai ser fácil, e eu vou estar com os amigos fazendo em Apolo, também é uma boa opção, tá, a gente tem aqui, agora vamos ver aqui também, a Gara, a gente tem aqui, uma Lítica 6, eu marquei, olha que eu marquei aqui, ó, Lítica 6, aqui, ó, Lítica 6, tá, tem também, só a Gara aqui, né, é só a Gara, ó, Gara, tá, o que a gente tem aqui, vamos ver, interessante, aqui, um lugar fácil pra farmar, em Void, Rapp, ó, Rapp, aqui, tá vendo, aqui, ó, eu tô bem em cima, tá, Rapp, tá vendo, aqui, ó, Rapp, Rapp, Void, essa missão aqui, é uma missão de, de captura, uma relíquia por minutinho, dá pra você pegar lá, e dá só te pegar aqui, beleza, já peguei 5 aqui, ó, pra você ver, é, rapaz, aqui, é vida louca, tá, na Gara aqui também, a gente vai ter a Meso P5, Meso P5, vamos lá, peguei já duas dela, tá, onde você vai conseguir aqui, que foi mais fácil, o Void, Anny, tá, ou tem Uco, ó, tá, pode fazer Uco também, tá vendo, ó, aqui, ó, show, um minutinho, você vai e pega a Relíquia, show de bola, então, tanto a Lítica, quanto a Meso, são mais fáceis pra fazer aqui, se eu não me engano, a Nel também você vai pegar aqui, tá, gente, vamos ver, a Nel, a Nel, a Nel, a gente tem aqui, uma Nel A5, Nel A5, vamos lá, Nel A5, tá aqui, ó, tá, Nel A5, que a gente tem aqui também, se eu não me engano, que eu fiz bastante, ah, maná, 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 aqui, ó, tá vendo, Uco, captura, beleza, meu, é o Relíquia pro minuto aqui, show, eu vou deixar aqui em cima, depois, no finalzinho, uma Build do Kong, pra você fazer aqui rapidinho, show, tem aqui, ou também, uma defesa, não é tão ruim, tá, mas aqui eu prefiro fazer aqui, rapidinho aqui, tá, Uco, e, bom, isso aqui, com relação a nossa cara, agora, vamos ver as armas, se viram novas também, né, não menos importante, o nosso universo aqui, vamos ver quais são as armas, temos aqui um Astila Prime, Astila Prime, ó, rapaz, essa aqui, o Let's de vidro, parece uma, é um rifle, é, rapaz, ó, rapaz, é uma poderosa, hein, é, vai, vamos lá, vamos ver quais são as relíquias que vem, ela deve vir no mesmo lugar, né, mas na dúvida, a gente vai clicar Astila Prime, vamos lá, Astila Prime, vamos lá, Astila, tá aqui, ó, Relíquia Astila, Axe N7, tá, Lua, Apolo, de novo, aqui, ó, uma boa opção, e Void, Marduk também é uma boa opção, tá, 5 minutinhos, você pega a missão aqui, ó, tá, Void, em 5 minutinhos a média aqui, show, vamos lá, de novo, Meso T5, Meso T5, temos 6 Meso T5, já, como eu falei pra vocês aqui, ó, tá, você vai fazer Capturinha aqui, ó, um Capturinha aqui, tá vendo, Void, Void, Uco, também, rapidinho, beleza, e não menos importante, Neo T4, temos já 3, Neo T4, vamos lá, na Neo T4, mesma coisa, você vai fazer aqui em Uco, beleza, agora vamos ver a nossa querida Tenora, o cara de novo aqui, Tenora não, qual o nome daquela outra arma, esse, não sei se, é, rapaz, você viu que eu fiquei apanhei ali, né, aqui, ó, Vônus, gente, eu tenho, eu tenho o River nessa arma, Vônus, é, eu tenho o River nessa arma, Vônus, vamos lá, Vônus, Uau, caramba, temos umas Axe, 11, e ela vai cair aqui também, tá, na Lua, Apolo, legal, bom, Marduk também, Void, show, eu também aqui, sim, né, Void, eu tô falando aqui quais são as prediretas que eu faço, tá, mas se você quiser fazer outras, não tem importância, Meso O3, Meso O3, não, esse aqui, ah, não, aqui tá, Eu coloquei, eu coloquei, ah, tá, Vônus, é, desculpa, essa aqui, né, é isso, né, Vônus, Vônus, tá, desculpa, peraí, Axe, é, Axe, voltando a ficha que é, eu coloquei do Volt ali, é, Axe, aí, Axe e, Axe e, Axe e 1, gente, desculpa, Axe e 1, lua apolo mesma coisa e marduk e void aqui continua igual mesmo z4 mesmo z4 vamos farmar onde? void também, uko, captura mas eu estou vendo que eu tinha mais rápido aqui tá e para o final aqui neo v10 não peguei ainda neo v10 marduk ou captura e uko bom resumindo gente ó vamos fazer um cato aqui em geral do que veio que eu consigo vocês fazerem júpiter e o que tiver mais fraquinho é legal tá void você pode fazer uko que é captura rapidinho também tá e na lua também tem anel v10 interessante aqui ó legal basicamente seria isso espero que tenham gostado do vídeo que é um vídeo curtinho a gente vai estar farmando e vendendo rápido meu quem vender agora as gara no comecinho rapaz você vai fazer muito dinheiro porque vai pra cara bichinha tá bom gente deixa o like no vídeo aí não esquece tá e agradecer a pessoa que está dando apoio no canal aqui e sempre também temos aí nossa agora nossos shots é rapaz nossos vídeos curtinhos aí para todo mundo deixa o like no vídeo aí e não esquece de deixar o like porque vocês sabem se você não deixar o like no vídeo o nosso querido notícias da gara prime que eu fiz acesso agora tem um acesso gente você tá até agora aqui assistindo o vídeo deixou o like deixa o like no vídeo eu vou gostar falou deixa o like vai é bom para você é bom para a sua saúde viu eu tô avisando que coisa assim acontece porque deixa o like que você tá andando na rua deixa eu solto uma olhadinha o caminho pode passar até você não te ver né acontece rapaz rapaz é 2.600 platina Jesus amado 157 reais mas desculpa gente eu vou farmar rapaz muito dinheiro rapaz muito dinheiro meu deus do céu tá bom quem tiver sobrando tem aqui pacotezinhos não é porque isso aqui eu perdi de novo aqui só para tirar uma dúvida aqui né agora se o cara colocar a gara aqui né vamos ver quanto custaria a gara pacote de acessórios da gara não pacote de prime acesso gara caro esse aqui não me pertence falou gente deixa o like no vídeo aí tem uma skin da gara em aqui ó humm interessante ah eu comprei ah eu comprei desculpa acho que é a que eu estou usando não é eu estou com a gara aqui ó rapaz eu estou falando que essa covid me deixou meio maluco então só mostrar aqui ó aparência da gara assim tá aqui a gara skin aqui ó tem a cara normal né e eu acho bonita e tem essa aqui ó beleza gente deixa o like no vídeo e até mais valeu deixa o like tchau até mais tchau vamos formar sua gara e conseguir platininhas tchau